Com a Válio, substitua o seu filtro de combustível facilmente. Para substituir o filtro de combustível, necessita trapos, luvas, produto de limpeza, chaves de rosca, filtro novo, junta de estanqueidade. Levante o capô e localize a colocação do filtro no compartimento do motor. Coloque um trapo à volta do depósito do filtro para evitar qualquer derrame de carburante. Com a ajuda de uma chave de rosca, retire a braçadeira. Desligue a mangueira de alimentação de combustível. Desenrosque as roscas da tampa do depósito. Retire a tampa, deixando o filtro no depósito. Retire o filtro usado do depósito e deixe-o sobre um trapo para evitar que se derrame combustível. Retire a junta usada da tampa. Lubrifique a nova junta com combustível. Substitua a junta da tampa por uma nova. Lubrifique a nova junta com combustível. Lubrifique a nova junta com combustível. Volte a colocar as roscas na tampa. Ligue a mangueira de alimentação de combustível. Ajuste a braçadeira e volte a apertar. Primordial o circuito de combustível girando o contacto ou seguindo as indicações do manual do veículo. Ligue o motor e mantenha-o ao ralenti durante vários minutos até conseguir um regime do motor estável. Asegure-se de que não haja fugas no circuito. Não coloque o seu filtro usado no lixo. Léve-o, junto com o carburante usado, a locais de recolha de carburantes. Substitua o seu filtro de combustível cada 30 mil quilómetros ou cada 2 anos, seguindo o manual de manutenção do seu veículo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma